E aí pessoal, aqui é o ZumbiW, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vai ser um vídeo mais sobre um bate-papo Eu tô postergando demais pra fazer sobre esse vídeo, espero que essa câmera não esteja travando, piscando porque eu estou com as duas câmeras, mas enfim Eu queria fazer um comunicado, eu queria fazer uma ata de correção, pelo que eu falei pra vocês, que a Valof estava sendo terceirizada da Nexon pra poder assumir o Combat Charms ao redor do globo Todas as informações que eu falei estavam verídicas, estão certas, mas hoje, hoje não, desculpa, amanhã, dia 22 de 11 de 2017, a Valof vai assumir de vez o Combat Charms Inicialmente, a Nexon ia terceirizar o serviço do Combat Charms pra Valof ao redor do globo, como eu expliquei, que a Levop faz no Brasil e uma outra distribuidora faz no russo A diferença é que, conforme o tempo foi passando, a Nexon foi deixando mais claro que, na verdade, ela vendeu os direitos do Combat Charms para a Valof Então, a partir do dia 22 de 11 de 2017, a Valof assume como a desenvolvedora do Combat Charms Desenvolvedora barra publicadora do Combat Charms Isso vai impactar o Brasil? Não! A Levop continua distribuindo aqui, a Levop que continua tendo parte das decisões, a tomar decisões do Combat Charms Brasil Mas ela agora, em vez de se reportar a Nexon, vai se reportar a Valof A Valof quer falar, olha, esse conteúdo eu vou trazer, esse conteúdo não é, e a Levop vai debater igual é feito de modo geral Eu tenho visto muitos sites, grupos, Facebook, etc, o próprio grupo que eu tenho de inscritos O pessoal perguntando, eu vou ter que migrar minha conta? Não! A não ser que você tenha uma conta no Combat Charms Global e você queira migrar para o serviço da Valof Sim, aí você migra a conta, mas é a do Combat Charms Global, do servidor da Nexon, para o Combat Charms Global da Valof Simples assim, não tem que mexer em nada da sua conta do Brasil Beleza? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês Bom, se gostou do seu like, se não gostou, dê o seu dislike Padrãozinho, deixa o joinha aí para nós, beleza? Quanto mais joia, mais visualizações, o canal cresce mais rápido Lembrando que o canal tem sorteio de cash a cada 25 inscritos Ok? Agradeço pela preferência, o vídeo é ficando por aqui e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!